Nota de Falecimento CCB Irmão Isaías da Silva Comunicamos com o profundo pesar o falecimento do Irmão Isaías da Silva. O Irmão Isaías da Silva era ancião na Congregação Cristã no Brasil, a igreja que frequentava fica situada na Avenida Félix de Castro, número 436, na cidade de Assis, no estado de São Paulo, sendo um dos anciãs mais antigos na Regional Presidente Prudente. O Irmão Isaías foi ordenado para ancião na data 14 de maio de 1977, pelo caro Irmão Ancião Luciano Carbone. O corpo do nosso saudoso Irmão Isaías da Silva foi velado desde ontem à tarde na quadra poliesportiva da Associação Desportiva da Polícia Militar. Cito a Avenida Félix de Castro, número 1285, mesma rua da Congregação do Jardim Aeroporto. O serviço divino no funeral teve início às 9 horas, de hoje 23 de setembro de 2023. Seu sepultamento aconteceu às 11 horas, no cemitério municipal de Assis. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.